Eu acho que a palavra que mais dói, mais dói, mais dói, esse menino é normal? É, é o pior. Todo mundo é um pouco autista. Ah, vou dizer aqui uma coisa que foi o que eu escutei do pediatra dele. Toda criança até os 5 anos de idade é um pouco autista. Ah, menino, esse menino é bem abestadinho, né? É bem cearense, né? Esse menino é abestadinho, esse menino é lesado, esse menino é mongol, esse menino é lesado, ele não presta atenção, né? Assim, são palavras que, quando a gente, sei lá, diz pra uma pessoa que não tem uma condição dessa, não machuca, mas quando você sente na pele o seu calo aperta. Tem até um... Eu venciei realmente isso. Eu tava num local e a pessoa começou a rir e a pessoa disse assim... A menina se referiu a ela dizendo que ela tava rindo daquele jeito porque ela era esquizofrênica. Eu vivi isso, gente, já. Aí a menina repetiu de novo. Aí a minha colega que tava assim, disse assim, é a Ana. Três, dois, um. Você saber que você não pode se referir a uma pessoa desse jeito porque você tá tratando a esquizofrenia, que é um quadro relativamente às vezes sério, dependendo da pessoa, como diminuir na pessoa, como termo pejorativo. Você tá tendo uma risada alta, tá, se descontrolou de uma risada, mas significa que você é esquizofrênica, não. Você já pensou se tivesse uma pessoa que realmente tivesse nessa condição aqui? Sendo, tipo, uma vez eu vi também outra pessoa e disse assim... Aí o fulano é assim, parece que é autista, é todo no lugar dele, nem presta atenção nas coisas. Quantos autistas nós temos brilhantes? Pessoas incríveis. E aí você reduz uma pessoa a um comportamento pejorativo porque a pessoa é quieta, calada. Sim. Acho que a Neire tem até um repertório muito maior que ela já escutou. Mas assim, só pra vocês saberem que não é questão de mimimi. Porque o mimimi só deixa de ser mimimi quando dói na gente. Hum.